O movimento Hamas aceitou uma entrega humanitária de 24 horas na faixa de Gaza, horas depois de Israel ter retomado a ofensiva militar no território. O sarfogo teve lugar este domingo, às 14 horas locais, meio-dia em Lisboa. Os palestinianos tentam aproveitar ao máximo este momento de calma para resgatar vítimas dos destroços e para enterrar os mortos. Este padre apela à paz para todos, espera que todos recuperem plenos direitos, assim como a paz e a liberdade sejam uma realidade na Palestina. As equipas de socorro tentam resgatar o máximo de pessoas possível, encaminhando-as para os hospitais, uma tarefa difícil e perigosa. Há muitas pessoas debaixo dos escombros que não podemos resgatar. Eles não nos deixam trabalhar. No sábado, mataram um trabalhador dentro de uma ambulância. De acordo com as Nações Unidas, a ofensiva militar israelita na faixa de Gaza já causou a morte a mais de mil pessoas, na grande maioria civis, causando ainda mais de 6 milhares de feridos, metade de mulheres e crianças.